Surungo de Rancho Fui lá pro canto, fiquei só bombeando aquele treveiro Porque sou ligeiro e o que eu faço é o garanto De vereda partei uma prenda e saí grudadito, marcando a maneira No balanço da gaita baguala, no meio da sala, subia poeira No balanço da gaita baguala, no meio da sala, subia poeira No boli dos cascos já fiquei com a prenda mais bonita do salão E agonizaram, não gostaram muito O namoro já foi sejeitando e o povo gritando e querendo o meu coro Apertei a perganta no peito, rodou o pino, suai e prendi o mistor Me pular, arranquei do meu trinta, cravei as esporas e meti o barraço A fumaça subiu no salão, eu saí porta fora com a prenda nos braços A fumaça subiu no salão, eu saí porta fora com a prenda nos braços Deixei a rendeada no cavaco, já saí com a prenda agarradita O pai dela saiu no griteiro pra fora do rancho, me disse vem cá Tu é o genro que eu procurava, vamos lá pra casa pra nós conversar Peguei a prenda, montei no meu pingo, já era domingo quando lá cheguei O casório ficou atradito e surungo de rancho, confesso, sorrei O casório ficou atradito e surungo de rancho, confesso, sorrei Em surungo de rancho, eu entendo mebola e prendo, eu grito no salão Abra a gaita e faço floreio, que aqui no meio eu faço poeirão Em surungo de rancho, eu entendo mebola e prendo, eu grito no salão Abra a gaita e faço floreio, que aqui no meio eu faço poeirão E assim foi o surungo de rancho Bonito floreio, companheiro Bem floreadinho, que eu quero mandar Este floreio lá pro meu amigo Jorge Silva E Pedro Gonçalves, e pra cura agonizada Mais um amor, te tenta Aí Música Música